e aí moçada bom dia hoje é 17 de abril uma segunda-feira nós vamos começar o trampo assim rastrando esse pau aqui a mãe pesado bom dia meus amigos meus amigos que o sombra né E aí Ei moça, a ratadura é doce, mas não é mole não E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.